Pegou, João. Peguei, rapaziada. Peguei. Só, rapaziada, rapaziada, o negócio é o seguinte, mano, sem mais enrolação, tá? Eu, meu parceiro, Léo, que Léo, eu vim atrás desse menino canibal sozinho, o que que acontece? Mano, o dia que eu vim aqui, Léo, mano, você precisa de ver o que que acontece. Tinha um menino com um homem encapuzado. Ih, esse menino, João. Ô, menino. É nóis, calma, velho. Nós veio aqui pra te ajudar. Tinha mais gente aqui, cadê os outros? Mano, Léo, lembrando aqui, rapaziada. Eu trouxe esse saco aqui, eu vou ver o que que dá pra me fazer. Vamos lá, Léo. Vamos. Mas toma cuidado, Léo. Vamos. Léo, vamos andar mais rápido. Rapaziada, nós vamos andar mais rápido aqui, porque já tá quase escurecendo. Quando escurece essa mata aqui, é sinistro. Por isso que eu não venho à noite nela, que acontece cada coisa. Um dia, se tiver alguém pra vir comigo, rapaziada, eu vou estar mostrando pra você que mata sinistro. Vamos, Léo. Pra mim. Meu amor. O bagulho tá escurecendo, rapaziada. Meio perigoso aqui, ó. Mãe, será que nós vai encontrar ele, meu? Foda que ele aparece mais quanto a calor, viado. Não, não sei. Vamos, mãe, viado. Cuidado. Ali, 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 ali. Ali, rapaziada. Olha lá, ele lá. Tá vendo, Léo? Nossa, tá. Vem cá, Léo. Vem cá. Vixe, aqui um pedaço de pau aqui, mano. Vem, leva, ele lá. Rápido, mano. Vai lá, Léo. Vai lá. Tá pegando, mano? Tá. Olha lá, rapaziada. Vamos pegar ele, mano. Agora vai pegar, Léo. Vem cá, me perca. Pera aí, Léo, Léo. Rapaziada do seu Léo, pegamos ele, mano. Rapaziada, que bagulho louco, mano. Rapaziada, ainda bem que eu achei. Se ele vim tentar me atacar, rapaziada, a intenção é tentar pegar ele, rapaziada. Põe dentro desse saco aqui Mas se ele vim, que ele atacar Eu vou acertar ele, vamos, meu Olha lá, mano, olha lá Olha lá, querendo jogar a coisa, meu Olha lá, viado, olha lá Olha, cuidado, cuidado, tá jogando pedra Tá pegando ele lá Cuidado, viado Cuidado Cuidado Cuidado, vou tentar acertar Olha lá, é correndo, viado Cuidado, cuidado, mano Cuidado, mano, tô com medo de chegar atrás de cima Olha lá, viado, olha lá Você é louco, mano Ele tá atacando pedra, mano Nossa, você pegou em mim Olha lá, viado, olha lá Vamos lá, viado, comigo Ixi, jo, calma, jo Calma, jo Cuidado, mano Olha lá, viado, olha lá Vamos pegar ele, vamos pegar ele Olha lá, viado, eu vou tentar entrar lá, mano Olha lá, ele tá vagando, rapaziada do céu Vixe, mano Vixe, mano, cuidado Sobe, Léo, sobe, mano Vixe, pra onde que ele foi aqui, rapaziada? Vamos, Léo Rapaziada do céu Mano, esse menino aqui Cuidado, jo Meu Deus do céu Vem pra cá, Léo Vem aqui, mano Rapaziada do céu Léo, tanto que esse menino é ligeiro, mano É louco, mano Mano, esse menino é um canibal mesmo, Léo Mano, rapaziada Eu vou ser o seguinte E o foda, Léo Que lá naquela passagem lá Começa a ficar fechado Como que ele é pequeno O bagulho começou a fechar Pera, Léo Vou sentar aqui nessa terra aqui mesmo Rapaziada, meu pé até encheu de terra aqui, mano Deixar o tombo que eu levei ali, Léo Vai que eu machuco, viado Rapaziada, o negócio é o seguinte Vocês viram lá onde ele entrou lá, certo, Léo? Rapaziada, eu vou tentar Foda que nós veio sozinho, caralho Mano do céu Se o Marcelo tá aqui, Léo, mano O bagulho aqui ia endoidar, sabe por quê? Não, nós tínhamos cercado ele se o Marcelo tivesse Nós tínhamos cercado, mas faz o seguinte Eu mesmo vou tentar cercar lá, Léo Ó, eu vou tentar cercar lá Não sei Vou pular, Léo Tomara que ele venha pra cá Que de qualquer jeito eu vou pular nele Ele me machucando ou não Vou tentar pegar ele Pô, nesse saco aqui, rapaziada Olha, Léo Cuidado, mano Cuidado, mano Cuidado Cuidado Cuidado, Léo Cuidado pra você não machucar, mano Cuidado Como que choveu, mano Vamos pra cá, Léo Vamos tentar cercar ele Nossa, cadê o pedaço de pau, Viaca? Cadê? Então, mano Não vemos aqui, Léo? Vou tentar cercar ele por aqui, mano Xurata que tá grande, mano Cuidado, mano Cuidado, mano Cuidado, mano Você não machucar Nossa, Viaca E o Marcelo Só faltou o Marcelo aqui, mano Aqui, ó Aqui tem na mata, mas ali tá muito escuro, mano Deixa eu ver se eu consigo ver ele aqui Entra o piquinho acasando num buraco, né, mano Rapaziada Léo, nunca descer aqui embaixo O que que acontece? Aqui eu acho que é o fim dela, Viaca Eu vou só chegar aqui O que que ele tá fazendo? Vai fazer mal Cuidado, mano Viaca, eu não trouxe facão, Léo Não trouxe nada Nossa, mano Cuidado, Ju 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 Cuidado, Ju